Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou dados que mostram que o país está saindo da maior recessão da história. Vamos ver. O déficit do resultado do governo federal, sem pagamento de juros, despesas do governo federal, versus as receitas, foi um déficit de 154 bilhões de reais. A nossa meta para este ano, 17, é 139. E para 2018, 129. Agora, por que está tendo déficit? Muito simples. Nos últimos anos, o país entrou numa crise, o emprego caiu, a economia caiu, o lucro das empresas caiu, geraram muitas com prejuízo, o resultado do governo caiu, já é cara a ação. O governo aumentou nos últimos anos muito a despesa, isso fez com que o país peça o déficit. O que está caindo, isso é que é importante. E daqui a um pouco, vai ter um superávit. Estamos saindo da maior recessão que o Brasil já viveu, desde que começou a ser medido o produto brasileiro há mais de um século. Portanto, o país está melhorando o resultado, isso é que é importante. É normal que uma empresa, numa recessão dessa, as melhores empresas, possam até mostrar prejuízo. O importante é que o resultado está melhorando, o prejuízo está diminuindo e vai gerar um resultado positivo, isto é, um superávit até a frente. Com a recuperação econômica, com o crescimento, com a geração de emprego e renda e melhores resultados para todos, pessoas começaram a pagar mais imposto, porque estarão empregadas, não, os empregados caem, as empresas têm lucro, as empresas podem pagar imposto, então nós esperamos o resultado melhorando substancialmente em 2019, 2020. O governo não está fazendo, obviamente, aumentar impostos e aumentar a carga sobre a sociedade. Houve a eliminação de algumas isenções, desonerações que não estavam funcionando, mas o governo não está aumentando impostos de forma generalizada, o governo está cortando despesas, que é o que o Brasil precisa. E por falar em economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, define hoje qual será a nova taxa básica de juros à Selic. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam uma redução de um ponto percentual. Se confirmada, a taxa vai cair de 12,25% para 11,25%. Com a inflação em queda, o mercado financeiro espera uma redução cada vez maior da Selic. E o presidente Michel Temer participou agora há pouco de uma cerimônia que formalizou um acordo entre a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o NPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. O repórter João Pedro Neto acompanhou esse evento lá no Palácio do Planalto e traz agora para a gente os detalhes ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa cerimônia acabou agorinha aqui no Palácio do Planalto. Acho que ainda dá para ver até uma movimentação por aqui. É o seguinte, essa cerimônia foi de uma assinatura de uma portaria conjunta, como você falou, da Anvisa e do INPI, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa portaria tem o objetivo de facilitar e agilizar a análise de patentes, de produtos e processos farmacêuticos, também deve facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Então, tem o objetivo, de modo geral, de simplificar e agilizar a análise de patentes, impactando na chegada de novos medicamentos, novos fármacos no mercado. De um modo geral, de um modo simplificado, o objetivo é definir mais claramente as atribuições de cada um desses dois órgãos. A Anvisa, no caso, vai atuar dando uma anuência prévia, uma autorização prévia com relação aos impactos desse produto na questão do risco à saúde, dos impactos na saúde. Já o INPI vai analisar especificamente os critérios de patenteabilidade. É um ponto mais específico. O presidente Michel Temer falou nessa cerimônia, fez um discurso rápido. Ele destacou que essa medida faz parte de um conjunto de iniciativas de desburocratização na administração pública. Ele lembrou também que essa medida vai gerar uma economia aos cofres públicos. Ao todo, mais de 20 mil pedidos de patentes devem ser impactados de forma imediata a partir dessa portaria. Renato, olha só, amanhã aqui foi bem movimentada aqui no Palácio do Planalto, mais cedo. O presidente Michel Temer já tinha participado de uma outra cerimônia, uma cerimônia em que ele sancionou quatro leis voltadas à questão das mulheres, em favor das mulheres. São quatro leis aí que abordam questões, por exemplo, proíbem o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e também no período inicial após o parto. Uma outra lei institui aí o mês de agosto como o mês do aleitamento materno para chamar a atenção justamente da importância dessa questão. Uma outra questão que foi sancionada pelo presidente altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o acompanhamento e a orientação das mães justamente com relação à questão do aleitamento materno. E um outro decreto que foi assinado pelo presidente estabelece aí um indulto especial às mulheres por ocasião do Dia das Mães. O presidente Michel Temer, nessa cerimônia que tratou aí desses atos em favor das mulheres, ele destacou a iniciativa das parlamentares em buscar a aprovação de medidas como essa, disse que há mecanismos de valorização das mulheres em toda a sociedade e lembrou aí que as mulheres são agentes de transformação do país. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou nessa cerimônia de assinatura de atos em relação às mulheres mais cedo aqui no Palácio do Planalto. Vamos ouvir. Parece coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Azul e o Ângel, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. Nós não podemos jamais paralisar o governo, nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR.